A gente continua falando de esporte aqui na Guilherme, que a gente vai acompanhar a estreia do quadro TBC Memória, justamente com uma entrevista com o Evandro Gomes, que está no TBC Esporte. É isso mesmo, o entrevistador é o jornalista da casa, o Enzo de Lisita. Ele traz hoje o conteúdo especial sobre a história da TBC. Vamos ver. O convidado deste episódio de estreia do TBC Memória tem 51 anos de carreira e uma identificação muito grande com a Rádio e TV Brasil Central. Eu falo do maranhense que virou goiano, Evandro Gomes. E nós do Escrete de Ouro gostaríamos de homenageá-lo, Edson, com esta placa que diz ao esportista Edson Vieira, as homenagens do Escrete de Ouro pelos relevantes serviços prestados ao esporte amador. Evandro Gomes se soma a José Calazans, Dante Keller, Rupert Nicherson, Thaís Freitas e Vitor Monteiro, na nova equipe de esportes da TBC. Olá, Evandro, que bom ter você de novo, de volta aqui à casa, você que tem uma identificação muito grande com a Rádio Brasil Central e aqui com a TBC. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado, Enzo. Esse é um momento incrível para mim, a volta a essa casa que eu tanto aprendi a admirar ao longo desses 51 anos de crônica esportiva aqui em Goiás. Voltar para a TV Brasil Central agora é aquele momento mágico na minha carreira. Emociona. Emociona. Emociona porque eu nunca neguei que eu saí contra a minha vontade e deixei a porta aberta, escancarada para voltar e eu faço nesse momento, né, graças à credibilidade que foi me dada pelos diretores aqui, o presidente Reginaldo Júnior, o diretor do sistema de rádio e televisão, o Rafael Vasconcelos. Foram eles que me fizeram o convite. Eu de imediato falei, não discuto salário, eu quero ir. E aqui estou. Feliz da vida. E eu tenho um VTzinho aqui para a gente recordar um pouco, começo dos anos 80, você e o Clomar fazendo um debate na Bahia. Vamos ver? Vamos lá. Clomar, eu acho que a preocupação quando acontece um resultado negativo, isso nós sabemos que se nós erramos, errou todo mundo. Mas eu acredito que depois daquela apresentação em São Paulo, segundo tempo, o Goiás repetindo aqui na Bahia, ele consegue esta vitória. Você está lembrado desse episódio aí, vocês fazendo um jogo ao vivo? O Goiás tinha um grande time naquela época, vocês entrevistando o Zé Teodoro. A gente acompanhava com uma equipe de rádio completa, narrador, comentarista, às vezes dois repórteres e uma equipe técnica, que era comandada pelo José Pereira. A televisão passou a acompanhar também esses jogos. E nós aproveitamos no momento em que o Goiás tinha vários jogadores excepcionais, que saíram depois daqui, foram jogar em outras grandes equipes, como o Zé Teodoro, que falou aí. O Clomar Vieira comandava a equipe de esporte da televisão. A gente viajava, fazia esse tipo de debate, às vezes gravava o jogo para depois apresentar o videotape aqui. Vídeotape antigo, nessa palavra, a gente apresentava que era, sim, uma coisa totalmente diferente. Vou jogar agora a imagem, você ao lado de uma pessoa chamada Edson Arantes do Nascimento. Foi na Copa do Mundo da Itália de 1990, né? Quantas Copas você fez e quantas dessas Copas, quais você fez aqui pela casa? A principal delas foi essa Copa de 90, porque a Brasil Central foi com uma equipe própria. Nós tínhamos 14 profissionais na Itália. Tive o atrevimento de trazer para cá, ou de contatar Antônio Porto, um dos maiores nomes da imprensa esportiva nacional, titular na Rádio Globo. E ele era goiano, né? Goiano, de Anicuns. Aí, quando eu contatei o Porto, ele falou, não, com o maior prazer eu vou, porque é meu orgulho de fazer uma Copa do Mundo, já fiz tantas. Pela Globo, vou. Aí eu fui em São Paulo, buscar o melhor comentarista que tinha lá. Loureiro Júnior, titularíssimo da Rádio Bandeirantes, com Fiore Gilhote, transmitindo quase que todos os jogos ao vivo dos estádios. Foi a minha segunda, não, terceira Copa do Mundo. E depois você fez mais quantas? Eu fiz cinco no total. Nosso tempo está acabando, mas eu quero pegar dois tópicos, ainda que curtinhos, no lado sentimental. Sim. Esse maranhense que virou goiano, recebeu diversos títulos da Assembleia, da Câmara Municipal, do Governo do Estado e a relação com seus filhos, Evandro Júnior e Monara, que são também profissionais da imprensa esportiva. Dá para você resumir isso, para a gente encerrar esse lado do coração? Esse é o lado que bate forte aqui, que aflora a emoção, quando se fala de filhos, que eu tive o prazer de dividir uma bancada aqui no Canal 13 com os dois. O Evandro Júnior foi repórter político aqui também, na TV Brasil Central. E a Monara começou aqui, num programa que estava comigo com o Alfinete e o Evaí. O Alfinete tinha acabado de ser campeão aí pelo Vila Nova, o Evaí estava aqui também jogando no Goiás. Vieram os dois aqui, ficaram admirados da desenvoltura da Monara. Então é um momento de muita felicidade eu poder dividir essa bancada com os meus dois filhos, que são jornalistas, por formação. E muito feliz, foi um orgulho. Foi não, é um orgulho muito grande. Agradeço muito a sua participação, muito nos honrou abrindo esse nosso quadro. E boa sorte e sucesso, não precisa falar isso, no TBC Esporte. Muito obrigado e até a próxima. Uma honra participar desse programa nesse momento. E nós ficamos por aqui. TBC, ajudando a preservar a memória de Goiás. Música Música Legenda por Sônia Ruberti